Movimento Pedal na área, mais uma vez. Sexto Pedal Jupi, organização e equipe Caça Pedal. Vamos com a gente. E no final, temos cerveja para vender, temos xerim, 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 xerim. Vamos com a gente. 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 Vamos. Vamos com a gente. 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 Quando o nome vai de pé As mãos estão sentados Sem volta, sem medo Você faz sabo isso Diz que te apaixona No rock, no peco, calma, bebê Depois que o velho, pois sabe E aí, galera, nós estamos aqui Participando do sexto pedal jupi Organização da equipe caça-pedal Mais uma vez Dando um show de bola De organização É evento massa Então fica aqui com a gente Movimento pedal na área Mais uma vez Tchau, bebo E aí, gente! 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 Obrigado.